Olá caros estudantes da engenharia de computação, essa gravação de vídeo aula ela tem um característica de nós nos reapresentarmos a vocês para o estágio supervisionado que já vem sendo discutido, nós já estivemos presentes ao longo do bimestre passado e vamos estar também esse bimestre com vocês. Então nesta reapresentação, melhor dizendo, nós estamos juntos aqui para reforçar a essência do estágio supervisionado vamos retomar alguns pontos ao longo das próximas semanas, mas basicamente o que eu gostaria era de refletir com vocês aquilo que nós já colocamos anteriormente ou seja, a importância do estágio supervisionado que como eu já mencionei é ir além de uma necessidade formal de estrutura curricular e toda a estruturação institucional que tem um estágio curricular, um estágio supervisionado no contexto da estrutura curricular do curso. Então vamos lá? Vocês estão chegando no último bimestre, um momento muito glorioso, de muito esforço e o estágio supervisionado ele tem característica até pela estrutura curricular que foi desenvolvida no curso de engenharia de computação que no penúltimo bimestre e no último bimestre, ou seja, o último semestre do curso ele fosse muito mais recheado por obrigações de conteúdos muito mais aplicativos do que de formação como foram os semestres anteriores. Tanto é que vocês estão se dedicando a trabalho de conclusão de curso e a estar supervisionado na grande maioria do tempo e com menos conteúdos novos por meio da disciplina de tópicos avançados. Muito bem, então esse é um grande momento e por isso vocês já estão de parabéns. O estágio curricular, como eu disse, ele tem uma importância pedagógica, não é somente uma cobrança de um conteúdo curricular. As diretrizes valorizam essa questão do estágio, tratam de forma diferente, mas tem contexto semelhante à disciplina. Tem todo um plano de atividades, tem processo avaliativo, tem formalização por meio de termos de compromisso. Tudo isso mostra o quanto é importante do ponto de vista curricular o estágio. Não é uma situação, digamos, de se jogar ao mundo do trabalho, ao mundo da aplicação do conhecimento sem nenhuma estrutura. Então, tem objetivos, isso a gente já repassou com vocês. Tem amparo legal, exigência nas atuais diretrizes, com todos os artigos nós destacamos para vocês. As novas diretrizes que estão em fase de homologação também valorizam. Houve intensa discussão para essas novas diretrizes da importância do estágio, da importância do trabalho de conclusão de curso, da importância da interação escola-empresa. Enfim, essas novas diretrizes, elas trazem, digamos assim, um direcionamento muito mais objetivo do que já vinha se fazendo e valorizando essa atividade pedagógica. Isso, então, está aqui explicitado nessas novas situações das diretrizes. E chegamos à conclusão de que o estágio curricular obrigatório é um dos requisitos indispensáveis. Então, perante o conselho profissional, o cumprir o estágio com todo o rigor de formalização, com todo o rigor processual do estágio supervisionado, vai com certeza valorizar a obtenção do título de engenheiro no sistema profissional. Então, não só as normas acadêmicas, mas a visão do sistema profissional sobre o estágio é muito importante. E por isso que a gente tem todo esse cuidado com vocês na orientação do que vocês devem fazer. Portanto, meus caros estudantes, a reapresentação do nosso papel com vocês, vamos continuar ao longo das próximas semanas direcionando observações, direcionando visões, talvez não ainda exploradas do que é importante no estágio supervisionado. orientações mais profissionais ou orientações mais acadêmicas, não importa. O que importa é que nós temos uma preocupação em vê-los como nossos colegas engenheiros. E, portanto, a gente deseja que vocês tenham a melhor formação possível como engenheiro, de qualquer habilitação, vocês particularmente pela engenharia de computação. Então, é isso que nós temos nesse objetivo dessa reapresentação a vocês. Vamos estar junto mais um bimestre orientando-os e pronto para ajudá-los no que for necessário. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Obrigado. 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 Obrigado.